Um Deus Odiado de glória És adorado Vinte e quatro horas O serafins canta Santo, santo Incansavelmente Santo, santo E eu Um homem tão falho E diz Impro os lábios O que Deus tão grande Assim Viu de importante Em mim E então me toca Com essas braças No altar E me transforma Vem Me purifica E então me toca Com essas braças Vou só pra Te Servir Envia-me E como dizer não Para o Teu chamado Se me deste um são Para ser usado Pra Tua glória Somente pra Tua glória Somente pra Tua glória E me transforma E me transforma Vem Me purifica E me transforma Eis-me aqui Estou disponível Estou disponível E então Usa-me Me fiz Me fiz exclusivo Só pra Te servir Envia-me Envia-me Glória Somente pra glória Geração eleita Sacerdócio real Povo exclusivo de Deus Nação santa Geração eleita Eis-me aqui Sacerdócio real O povo exclusivo de Deus Nação santa Santa Eis-me aqui Estou disponível Então usa-me Me fiz exclusivo Só pra te servir Envia-me Como dizer não Para o teu chamado Se me deste um som Para ser usado Pra tua glória Somente pra tua glória Música Obrigado.